Pelo projeto, eu fiz a análise dos dados dos hospitais universitários federais, de toda a rede dos 41 hospitais, então eu fui responsável na centralização desses dados. O hospital das clínicas da UFG é gerenciado pelo EBSER, mas há outros hospitais que também participaram da pesquisa e foi essa minha inserção. Nós tivemos um número expressivo de pacientes para fazer análise, isso só reforça, junto com outros hospitais, mas dentro da rede de hospitais universitários, o poder que nós temos na análise de dados em saúde, com essa potência de ter uma amostra muito grande, isso consolidando os dados, tanto contribuindo com a plataforma global da OMS, quanto para nós pensarmos as políticas do SUS, para o melhoramento da saúde no país. Eu sou professora na faculdade de enfermagem, nós temos muitas ações no hospital das clínicas, em cada hospital deve ser uma gestão de ensino e pesquisa, e os nossos estudantes de graduação, de pós-graduação, têm muitas atividades, assim como os professores e técnico-administrativos, no desenvolvimento de pesquisa, na formação desses estudantes, então é uma interface ensino-serviço bastante intensa. Nós tivemos um engajamento de vários pesquisadores, num trabalho bastante intensificado pelo projeto, e foi possível olhar para os desafios e para as lições aprendidas com a COVID e a nossa organização em rede, tanto dos pesquisadores, quanto dos profissionais de saúde que atuam nessas instituições. Nós temos que avançar muito ainda na interface do uso da tecnologia a favor da saúde. Conseguimos grandes avanços com a inteligência artificial, com os bancos de dados, nas integrações, mas nós ainda temos muitas fragilidades nessa interoperabilidade entre os sistemas, de informação na saúde, e esse sem sombra de dúvida é um desafio. Sem sombra de dúvida é nós termos os dados à mão para a tomada de decisão a partir de evidências científicas. Então, quando nós mobilizamos uma rede, conseguimos agregar esses dados, trabalhar a pesquisa científica no âmbito nacional e até internacional, nas cooperações que surgirão, nós conseguimos gerar políticas públicas e organizar melhor a resposta que o sistema de saúde dá à população.